Olá a todos! Esta é a placa Lixir-RV da Cipid, que eu apresentei no canal há algum tempo. Ela é composta pela placa principal, com processador All-Inner D1, de arquitetura RISC-V, sua memória RAM e algumas opções de conectividade, que também vem com uma dock para que ela seja usada como uma Raspberry Pi, por exemplo. Mas o que esta placa tem a ver com a emulação de consoles a nível de hardware? Este desenvolvedor, chamado Hans Bayer, deu início ao projeto Mistax, que promete diminuir o preço deste tipo de emulação via hardware. Desconsiderando o projeto Nestang, em particular, e o projeto multicore do Vitor Truco, a única forma viável de emular consoles antigos via hardware seria com o Mr. FPGA, que é vendido pronto por cerca de R$ 3.000 na AliExpress, ou então ter uma placa de desenvolvimento DE10nano encomendada diretamente em fornecedores como a Terasic, a Mouser ou a DigiKey. Aconselho, se for importar, separar 100% do preço do produto, contando frete, para pagar as taxas de importação destes componentes no Brasil, como já tive que fazer na Mouser, por exemplo. Se você importar para outro país que não seja o Brasil, vai depender das regras aduaneiras do seu país. A placa do Mr. FPGA conta com um FPGA Intel Ciclone 5, com 110 mil unidades lógicas, mas uma série de periféricos incluídos na placa para melhorar a conectividade. O projeto Mistax vem para permitir o emprego dos cores do Mr. FPGA, a princípio, em qualquer placa de FPGA que possua suporte Olitex, que também já apresentei aqui no canal. No momento de publicação deste vídeo, o projeto já funciona com alguns cores de arcade, cujas demonstrações podemos ver no canal do desenvolvedor aqui no YouTube. No momento, é necessário usar alguns jumpers e cabos para utilizarmos o projeto, mas na própria página do projeto do GitHub, você já poderá encontrar projetos de DOCs exclusivas para este propósito, com conectores PMOD, USB, botão de reset e header art. O projeto de hardware é aberto, então você pode contribuir a qualquer momento. Existe uma DOC dedicada para a placa Terasic Deca, com 50 mil unidades lógicas. Este modelo de DOC em particular já foi testado e encontra-se funcionando corretamente. Você mesmo, se quiser, pode fazer a sua própria DOC que atenda às suas necessidades. A placa serve para gravar os cores no FPGA, através do OpenFPGA Loader, pela interface JTAG, com a ajuda de uma Raspberry Pi Pico. Para saber se sua placa de FPGA já possui suporte, basta acessar o repositório Mistax Borts, onde podemos encontrar scripts de Litex para a geração da bitstream do port do Mr. FPGA. Como o projeto está apenas começando, existem poucas placas com scripts prontos, mas se você souber fazer seu design em Litex, é possível escrever um script para seu próprio FPGA, e, se possível, compartilhá-lo no repositório oficial do projeto. Lembre apenas que deve haver suporte do Litex ao seu FPGA. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!